Olá, eu sou a Paula, vim de Portugal, estou no Brasil há cerca de dois meses e meio. Trouxe algumas receitas de lá, inclusive a que vamos confeccionar hoje, que é deliciosa e muito simples, uma receita de bacalhau com uma cebolada acompanhada de batatinha cozida, que eu vou hoje confeccionar na chapa, mas pode ser feita na brasa. Fica igualmente deliciosa, os brasileiros tanto gostam. Vamos então iniciar a nossa receita. Então o primeiro passo, vamos grelhar o nosso bacalhau. Já tenho aqui a chapa, tem que estar bem quentinha. Eu vou colocar um pouco de azeite, espalhar aqui bem espalhadinho. Vamos pegar na posta do bacalhau e vou grelhar com a pele voltada para o lado da chapa. Então enquanto o bacalhau está a grelhar, nós vamos adiantar aqui um pouco a cebolada, que é azeite e cebola refogada, num pouco de alho também. Vamos então preparar. Agora um pouquinho de alho picado. Eu gosto da cebola douradinha, branquinha, não queimada, está bem? Não muito passada. Vou então temperar com o sal e com a pimenta. Pimenta branca. A cebola está prontinha. Agora vou dar ali uma olhadela no bacalhau para ver se ele está bom para virar. Vamos virar, mas antes colocar um pouquinho de azeite. O bacalhau é da Noruega, é com pele e com espinha. Portanto é a posta ideal para fazer na brasa. Está quase tudo pronto. Eu falei que era simples. Cebolada aqui douradinha, bacalhau quase assado. E temos aqui então umas batatinhas que eu cozi com água e um pouquinho de sal. Cozi com a pele, já tirei a pele, portanto já descasquei. E agora vou cortar em rodelas grossas. Depois só falta montar o prato. Vamos fazer uma apresentação familiar. Coloca as batatas por baixo. Vou colocar as três postas de bacalhau em cima das batatinhas. Agora vai a cebolada. Prontinho. Agora vamos decorar. Isso depois também é ao gosto de cada um. Eu pensei um pouquinho de salsinha. Bem picadinha. Um fiozinho de azeite só para dar brilho. E está prontinho. Bom apetite. Espero que tenham gostado da receita. Eu adorei participar. Um beijo. Até à próxima. E se puderem e tiverem disponibilidade, visitem Portugal. Porque é muito lindo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda Adriana Zanotto